A minha experiência com a Nova Era não foi uma das melhores. Eu não imaginei que pudesse ter um retorno positivo tão grande. Trabalhar com lâminas, eu sempre ficava com um pouco de receio, né? Mas poder trabalhar e mostrar para o paciente que algumas dúvidas que as lâminas oferecem faz toda a diferença no planejamento, além do que agrega muito mais valor no acompanhamento para o nutricionista, além do que vem com e-books de receitas, como escolheu o melhor tipo de pão, de proteína, de leite. E isso é dúvida de praticamente todos os pacientes que eu atendo. Eu acredito de muitas pessoas. Então poder ter esse retorno deles e mostrar que a Nova Era trouxe um material no qual a gente também pode estar trocando o nosso adoro, ali a nossa paleta de cores, mostra que o paciente que é um produto bem trabalhado. Eles ficam muito, eu, particularmente os meus, ficam super agradecidos quando eles recebem. Ainda mais quando em datas comemorativas, sempre vai com brinde, sempre vai com uma lâmina ou um e-book bem trabalhado também e eles ficam super, super satisfeitos. Então não tenho nada a pontuar sobre algumas coisas que precisam ser melhoradas. Inclusive eu quero muito também fazer parte da Nova Era, que vai trabalhar e agregar ainda mais valor, qualidade no atendimento ao paciente.